Abertura 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 Sejam bem-vindos. Obrigada pela vossa presença. Há uns meses, alguém amigo perguntava Já estás a compreender a doutrina, minha filha? Eu devolvo-vos uma outra pergunta Essa pergunta que me fizeram na altura Acompanha-me todos os dias desde então E portanto não importa nada A primeira coisa que eu estava a dizer é que não importa Ou importa muito pouco o tempo em que nós estudamos a doutrina Ou há quanto tempo estudamos a doutrina Só começamos a compreendê-la quando começamos a vivê-la E por isso O trabalho desta noite não vai ser obviamente um receituário de como amar mais ou menos o espiritismo Vai ser apenas uma reflexão E como fizeram uma pergunta eu devolvo com outra pergunta Porque acho que as perguntas são sempre um bom início E a pergunta que eu vos faria é Como é que é a vossa vida interior? Se é uma batata ou se é uma cebola? O nosso mundo interior é uma batata ou uma cebola? Parece uma pergunta ridícula Estamos a cozinhar Parece uma pergunta toda Mas pode servir como analogia Para nos colocar perante a nossa realidade mais profunda O filósofo alemão Nietzsche Para ele tudo na nossa vida eram interpretações Modos de ver, perspetivas, opiniões e interpretações E para lá disso não havia mais água Mas a visão cristã do mundo é um pouco diferente A visão cristã do mundo vem-nos dizer que Mesmo escondido Vem-nos dizer que a nossa vida é mais como a polanda batata Porque mesmo escondida por baixo de uma casca Mesmo por baixo de uma crosta Há lá algo Há lá uma realidade mais vital Com mais substância E a verdade É que mesmo que sabendo Que a nossa vida é mais batata do que cebola Nós continuamos a viver como uma cebola E nós espíritas em particular Porque é desses que nos interessa aqui Continuamos a vivê-lo como se fosse uma cebola Vivemos de opiniões Vivemos de interpretações Vivemos de pontos de vista Vivemos de eu acho, eu quero, eu aconteço Vivemos de modas Vivemos de verdades parciais E provisórias E esgotamos-nos a desfilar estas camadas Cansamos-nos a desfilar estas camadas Como se fosse uma cebola Ou seja, cansamos-nos com as cascas da cebola Sem nos focarmos no centro Na essência, no que é importante Há uma escritora contemporânea que eu gosto muito A Susan Sontak Ela diz que a nossa existência acaba por ficar Secostrada No meio desta confusão De interpretações, de opiniões De achismos, de desejos De vontades, de querermos E acabamos por Nos distrair com isso Em vez de nos fodirmos Direto ao centro do algo Ou seja, deixamos de habitar Nós próprios Para habitarmos Os pontos de vista Para habitarmos Os pontos de vista que nós temos Para tornarmos as circunstâncias Que estamos a viver Como se fossem o centro da nossa existência Como se elas fossem absolutas E não fossem temporárias E provisórias como realmente são Também essa mesma escritora que eu gosto A Susan Sontak Ela diz algo muito interessante Que, em relação à oração Que é esta distração Em que nós mesmos nos colocamos No meio do que nós pensamos Queremos, achamos, etc. Afastam-nos inclusivamente da oração E a oração É feita de atenção É a orientação para Deus De toda a atenção que a alma é capaz E se a nossa atenção Está 90% E já estou a ser otimista Naquilo que nós queremos No que o ego A nossa personalidade A nossa individualidade quer No que nós achamos No que queremos No que interpretamos Então, que porcentagem de atenção É que fica para a oração? É que fica para o essencial? Porque da qualidade da atenção Depende muito a qualidade da oração E esta atenção É sobretudo Para quê? Para nos ensinar a ver melhor A sentir melhor E a escutar melhor O que Deus revela em nós Então, ao atentarmos Na nossa vida interior Na nossa batatinha Sintamos este desafio Da atenção Da vigilância Que outra coisa Não é do que Ver melhor Sentir melhor Escutar melhor E deixamos a confusão Da cebola Há uma história Relativamente a Moisés Quando Que nos ilustra um pouco Esta importância De nós virarmos A nossa atenção Para dentro Moisés estava A apresentar o rebanho Do seu sopro E quis Elevou esse rebanho Para além Do deserto Chegando Ao monte Aurela Chamada Montanha de Deus E lá chegado Vê uma chama Ardente No meio De uns arbustos Muito espinhosos Mas os arbustos Não estavam a arder Então ele via fogo Ele via a chama Mas os arbustos Não ardiam E o que é que ele diz? Vou adentrar mais Para ver melhor Esta grande visão Reparem no verbo que Moisés usa Vou adentrar-me Melhor Então quando ele abandonou As visões parciais Quando ele abandonou A confusão da cebola Não é? As visões parciais Distanciadas Nebulosas Ele desejou Com todas as forças Entender o que estava ali a passar E quando lá chegou Quando adentrou Ou seja Quando ele virou a sua atenção Para dentro O que é que ele escuteu? Escutou Moisés Moisés E a resposta dele Eis-me aqui Senhor Então Este verbo Adentrar-me Que Moisés usa Significa o que? Eu vou aproximar-me mais do meu centro Eu vou aproximar-me mais da minha natureza Vou colocar-me mais perto Vou virar-me para dentro Quando ele deixou de querer satisfazer as suas visões É aí Ele foi procurar Aquele que confirma o caminho Aquele que nos aponta o caminho O raio do céu É semelhante a um tesouro escondido Num canto Que um homem encontra Volta a escondê-lo E cheio de alegria Vai vender tudo o que possui e compra o canto O raio do céu É também semelhante a um negociante que busca pérolas Tendo encontrado uma pérola de grande valor Vendo tudo o quanto possui e compra a pérola Tal como este homem da parábola Também nós Encontramos Supostamente, não é? O maior tesouro que existe Que é o próprio amor de Deus Nós sabemos onde ele está Mas ainda não o possuímos completamente Ainda vivemos numa tensão Para torná-lo realmente presente Nas nossas vidas E esse é o caminho daquilo que se chama fé É um caminho inacabado É um caminho que é trilhado na esperança que conseguimos É uma esperança fidedigna Graças à qual Nós podemos enfrentar todos os obstáculos Nós podemos enfrentar as dificuldades que estamos a viver no presente Um presente que pode ser mais ou menos difícil Um presente que pode ser mais ou menos amado Mais ou menos desafiante Mas nós ficamos com a capacidade De o encontrar Este amor de Deus passa a ser a nossa meta Mas Esta parábola vai nos dizer uma outra coisa É que nós só encontramos o amor de Deus Nós só encontramos esse tesouro Nós ainda não o tornámos nosso Nós já temos o evangelho Já cá esteve Jesus Há dois mil anos Depois vem o consolador prometido Vem o espiritismo Nós já encontramos Já está disponível O conhecimento já está disponível Mas ainda não E isso já é bom Já é ótimo Já é uma alegria Mas ainda não o tornámos nosso Ainda não o possuímos Então o que é que nos falta Para nos tornarmos Possuidores desse tesouro Se levarmos a sério esta parábola O que é que nos vai faltar? O que é que o homem fez? Voltou a escondê-lo Espera Então eu vou encontrar Eu encontro um tesouro Pelo amor de Deus E agora eu vou escondê-lo Que sentido é que isto tem? Volta a escondê-lo E cheio de alegria vai vender tudo o que possui E compra um campo Não, mas se eu encontro um tesouro O que é que eu vou logo fazer? O que é que nós fazemos logo? Assim que recebemos o nosso salário Vamos gastar Eu recebo um tesouro E até vou anunciar nas redes sociais E nos jornais, etc Que recebo um tesouro Que há ganho a euro milhões Mas aquilo diz-nos o contrário Nós recebemos o tesouro E vamos escondê-lo Ah, mas quem é que vai saber que eu tenho um tesouro? Então para que é que eu quero um tesouro? A nossa vida As tais cascas da cebola Faz-nos perder nessa Nessa urgência de ter os resultados Nessa urgência de Eu já tenho um tesouro Eu fiz isto Vou ter este resultado Só que esquecemos Que a tal fé É uma coisa que se vai construindo Não é um fogaste momento Não é um entusiasmo de momento Porque eu ia gastar logo o tesouro Olho logo Espalhar a sete ventos que encontrei o tesouro Seria um fogaste momento Então claro Nós temos que estar contentos Por ter encontrado o tesouro Mas Seria um equívoco nós Pensar que já o temos Já o possuímos Então o que é que acontece? Eu encontro E o que é que esse encontro me faz? Relança-me numa nova procura E quantas vezes a nossa Busca espiritual Digamos assim agora Mais no sentido figurado A nossa busca interior A nossa Isso A nossa vida interior Não é precisamente esse caminho de procura Não é essa Busca longa Demorada Paciente Às vezes impaciente Comprometida Às vezes menos comprometida Não é isso que nós fazemos com o tesouro de Deus Se nós não Nós não seríamos Esses buscadores de Deus Se já não o tivéssemos encontrado Por algum motivo estamos aqui todos Nós já o encontramos Só que ainda não o fizemos nosso Porquê? Porque continuamos em busca deste desejo incondicional Desejo por um amor incondicional E é esse desejo por um amor incondicional Que nos vai perceber que este primeiro encontro do tesouro É apenas o começo Não é o fim Encontrar o tesouro não é o fim É o começo Nada se conclui Vai se ampliar pelo contrário Foi essa a lição que Pedro teve Quando A achar que já estava a ser super generoso Disse Então quando é que temos que perdoar? Perdoamos sete vezes? E o que é que Jesus me disse? Não te digo sete Mas setenta vezes sete Então Pedro achava que já tinha encontrado Que já tinha compreendido Que já sabia Ok, então é para perdoar sete vezes Não, 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 não É para perdoar setenta vezes sete Ou seja, há sempre um horizonte novo Que Deus abra a nossa humanidade Porque fé é desenvolvimento Viver é mudar E a perfeição não é mais do que um resultado De várias transformações Não é algo que eu vou encontrar E está Eu encontro ali o tesouro A caixinha do tesouro E já está ali a perfeição Não Vai ser preciso Eu escondê-la de novo E sofrer estas transformações O que é que o negociante da parábola fez? Voltou a enterrar Não é? Não E nós Vamos logo exibir A nossa tentação é logo exibir o tesouro Mas quando nós exibimos uma coisa Que ainda não é nossa Que ainda não conseguimos Que ainda não Ainda não nos apropriamos dela Vamos pô-la em causa Vamos colocar tudo a perder O que julgaram-nos Erradamente E equivocadamente Possuir Qual foi Na parábola do semeador Qual foi a semente que brotou mais depressa? Foi a que caiu No terreiro pedravoso Tinha pouca quantidade de terra Pouca profundidade de terra Ela brotou É certo Mas veio o sol quente E secou Porque não tinha terra suficiente para a nutrir Assim somos nós Quando achamos que encontramos o tesouro Quando achamos que Ai, já sou e aconteço E queremos é mostrar aos outros Quando a parábola diz-nos para fazer Exatamente o oposto Como o amor É exatamente assim Nós podemos alardear este ou aquele interesse Mas um amor verdadeiro Só acontece no silêncio Só acontece na nossa vida interior Só acontece na batata Não acontece na cebola Só acontece na intimidade Amor manso e amoroso Acordas Onde em segredo Solitar memórias Dizia João da Cruz Então para progredirmos Com o Espiritismo Que é esse o tema do trabalho de Deus Para progredirmos Nós temos que Calar Temos que calar o nosso apetite E a nossa língua Diante deste grande Deus Porque a linguagem que Deus ouve É um amor calado Não é um amor Esfuziante e alardeando E o desejo do amor É para dentro O desejo deste amor de Deus É para dentro Não é para fora É o esconder o Senhor novamente Por isso é que Paulo Na carta aos Colossenses Dizia Vós morrestes E a vossa vida Está escondida Com Cristo Em Deus Então é necessário Esconder o tesouro Se o queremos Verdadeiramente possuir É interessante É interessante nós Se lembrarmos Os padres do deserto O que eles diziam Sobre a aspiração De qualquer cristão Ou da vida De um cristão Era viver como um homem Que não existe Que não se vê É assim que nós somos Não é? Fazemos qualquer coisa Vamos espalhar a sete ventos Vamos mostrar Fui aqui, fui ali Tirámos fotografias É claro que nós vivemos num mundo Temos que viver de acordo Com esse mundo Temos o nosso champanhe Temos os nossos trabalhos Temos a nossa missão Mas nós não pertencemos a este mundo Então nós temos que subtrair Esta parte afetiva Fazer esta subtração afetiva Para ganhar esta vida Escondida em Cristo Já Jesus nos dizia Onde estiver o vosso tesouro Aí gerá também O vosso coração Sem reservar um tempo Um tempo e um lugar Não é? Para Deus E para estar só com Deus Como é que nós cuidamos deste tesouro escondido? O que é que Jesus fazia? Ele retirava-se Segundo o evangelho de Marcos Ele retirava-se Todos os dias Para falar com Deus Era nessa solidão Que ele próprio buscava Que ele se tornava mais livre Para conhecer o Pai E para tomar posse do tesouro Que esse conhecimento de Deus significa Por isso é que ele dizia Que as suas obras não eram dele Que a vontade Que ele perseguia Que Jesus perseguia Não era a sua Mas era a do Pai Nem as palavras que ele transmitia Porque vamos Vamos pôr nas nossas cabeças de uma vez por todas Que nada é nosso Nem aquilo que nós julgamos de conhecer Nós ainda somos a batatinha Dizia Jesus o meu alimento É fazer a vontade daquele que me enviou A recomendação A recomendação E mais ainda A recomendação que Jesus faz Aos seus discípulos é o quê? Que eles busquem o Pai Que vê no seré Por exemplo Quando orartes Não sejais como os hipócritas Que gostam de rezar de pé nas sinagogas E nos cantos das ruas Para serem vistos pelos homens Em verdade vos digo Já receberam a sua recompensa Tu porém Quando orares Entra no quarto mais secreto Ora lá E fechada a porta Ora em segredo a teu Pai Pois ele que vê o oculto Há de recompensar-te Como é que aquele amigo Que me perguntou Se eu já estava a compreender a doutrina Sabia aquilo que eu estava a passar naquele momento? E o que é certo É que quando eu estava a sentir-me desamparada Ou que fosse Vem esta pergunta Não vem um abracinho Não é? Não vem Ai tinhas razão Ai fizeste bem Ai fizeste mal Ai o outro é que tem razão Não vem nada disto Vem Já estás a compreender a doutrina ou não? Oh caramelo Não é? Apontou para aquilo que importa Para o centro Não apontou Para as camadas da cebola Que é onde nós nos perdemos Então amar o espiritismo é isto É despojarmos das camadas da cebola E focarmos na essência No centro No que está lá dentro No caroço Porque quando vivemos Diz-nos aqui Jesus neste exemplo Quando vivemos para ser vistos O que é que fazemos? Estamos a falsear esta verdade profunda Para a qual a verdade deve tender Quando nós vivemos só de ação e de resultados Entramos num ciclo vicioso Fazemos a nossa felicidade e o nosso bem-estar Depender desses resultados Tornamos-nos possessivos E com menos capacidade para acolher-nos e partilhar Nós esquecemos que a nós compete-nos fazer a ação Claro, estamos neste mundo, é um mundo de ações Mas os resultados não nos pertencem Os resultados não nos pertencem E não dependem exclusivamente de nós E ainda bem que assim é Então no recolhimento Nós podemos desmascarar lentamente Esta ilusão Podemos desmontar esta ilusão De que possuímos alguma coisa Esta ilusão do querer mais Da urgência dos resultados Do domínio Do protagonismo E descobrir no fundo de nós mesmos Que a vida espiritual não é uma conquista A vida espiritual é uma partilha É um dom que nos é dado para partilharmos Não é uma corrida Porque é precisamente quando estamos mais sós Quando somos mais nós próprios Sem subterfúgios Sem invasões Que Deus se manifesta mais perto de nós Como a história de Moisés Ilustre Aí temos a experiência de Deus como um Pai amoroso Como lhe tratou Jesus Que nos conhece melhor do que nós nos conhecemos a nós próprios Há um livro No qual eu estou perfeitamente apaixonada Vocês vão dizer Nada mais importante para te apaixonar-se num livro Que são as Confissões de Santo Agostinho Tem esta parte aqui favorosa Tarde te amei Beleza tão antiga e nova Tarde te amei E antes que estavas dentro de mim e eu fora E aí te procurava E eu sem beleza Precipitava-me nessas coisas belas que fizeste Tu estavas comigo e eu não estava contigo Retinham-me longe de ti Aquelas coisas que não seriam Se em ti não fosse Chamaste e clamaste E rompeste a minha surdez Brilhaste, cintilaste E afastaste a minha cegueira E exalaste o teu perfume E eu respirei e suspiro por ti Inflamei-me no desejo da tua paz Então é no escondimento No sentido É no interior Que nós descobrimos o espírito que somos O espírito que nos foi dado Por este que nós tardamos Os sofrimentos As dificuldades Os combates que enfrentamos Na solidão Vão se tornar a nossa estrada para a esperança Porquê? Porquê? Porque nos vão encaminhar para aqui Para a fonte da esperança de Cristo em si Que é a presença de Deus na nossa vida Na solidão Na solidão no sentido de Solitude É melhor Em português Estas duas palavras Nós entendemos Que Deus nos faz ser Porquê? Porque há uma aceitação Eu aceito o papel da dificuldade na minha vida Eu aceito o papel do sofrimento E quando eu aceito o que é que termina? Quando eu aceito o que é que eu venço? Eu venço o medo Evangelho de João No amor Não há temor Pelo contrário O perfeito amor Lança fora o temor Então quando vos perguntamos Se a nossa vida interior É uma batata ou uma cebola Também temos que nos perguntar O que é que desejamos verdadeiramente Aos seres espíritas Se é remédios temporários Para as camadas da cebola Ou se é algo mais Ou se é o tesouro Descobrir o tesouro E voltar a esconder A personagem da parábola É um grande exemplo para nós Olhem só Cheio de alegria Vai, vende tudo o que possui E compra o campo Então porquê que ele tem que vender tudo o que possui? Porque amor é isto É despojamento É escolha e aceitar ser entregue Eu tenho que me despojar das camadas de cebola Eu tenho que em algum momento E vão haver muitos momentos Eu vou ter que escolher entre as minhas camadas de cebola Entre aquilo que eu acho Entre o meu ego Entre a minha personalidade Entre aquilo que eu gostava que acontecesse E aquilo que Deus quer para nós E aquilo que é suposto Acontecer Isto é o meu corpo entregue por vós Nós temos então a prova e o quadro de amor que agora nos cabe fazer Dados por Jesus Mas o título era como amar o espiritismo Era essa a promessa do trabalho, não é? Então nós, baseados na literatura espírita Compilarmos assim aqui cinco sugestões Para refletirmos aqui nós juntos A primeira É entender a nossa missão De cada um de nós Não é de quem está aqui Não é de quem é dirigente São todos Estamos todos no mesmo barco Na mesma arca, se quiser É entender a nossa missão como hospitalidade O amor é uma forma incondicional de hospitalidade E usando a expressão do doutor Bezerra de Menezes Se nós espíritos espíritas Não somos donos nem de nada Nem de ninguém Nem daquilo que achamos como ser Porque não há que Ah isso é mais espiritismo do que tudo Não Somos testemunhas Nós espíritos espíritas somos testemunhas Somos elos de uma corrente Somos companheiros E temos que aprender a sê-los A sê-los Mas Vêm os alertas Só o podemos ser Se nos acolhermos inteiramente na gratuitidade O que é isto? Eu despojo-me das camadas da cebola E a principal Da qual se A camada de cebola Da qual deriva todo o mal É qual o interesse pessoal? Estudai todos os vícios E vereis que no fundo de todos existe o egoísmo O egoísmo se enfraquecerá Com a predominância da vida moral sobre o material Então vamos comer mais batatas e menos seguras Que o princípio da caridade e da fraternidade Seja a base das instituições sociais Das relações legais de povo para povo E de homem para homem E este pensará menos em si mesmo É daí que estamos a falar Pensar menos em nós mesmos Neste sentido Naquilo que o nosso ego É personalidade, individualidade, quer E pensarmos mais no essencial O fundamental vai-se concretizar neste desfujamento do interesse pessoal O fundamental vai-se concretizar nesta gratuidade infatigável Sem condições, sem reservas Porquê? O amor não se explica Alguma mãe sabe explicar porque é que ama o filho? Uma pestinha Porquê que se ama um filho? Ou o filho vai saber explicar porque é que ama uma mãe Ou um pai Ou vamos explicar porque é que gostamos de animais Ou gostamos de plantas Ou gostamos disto O amor não se explica O amor implica-se E é esse o convite que Jesus nos faz O amor acontece sem porquês Porque quando nós colocamos lá muitos porquês O que é que já estamos a pôr camadas de cebola? Vamos a complicar É uma hipoteca voluntária É um entrelaçamento Porque só aprendemos o amor amando Então como amar o espiritismo? Amante Com a experiência de amar Porque é engraçado que por exemplo Um escritor Thomas Hobbes Ele diz que há três causas de Principais para a discórdia entre os seres humanos E vejam lá se não vai ao encontro disto aqui do livro dos espíritos Competição Desconfiança Glória Eu usava ter inquare Mas vamos dizer Fago protagonismo Desejo protagonismo Como é que nos diz o livro dos espíritos? Pensar menos em nós mesmos Competição Desconfiança Protagonismo Vem tudo de nós mesmos Do si mesmo E ganhamos um bônus se fizermos isto Que é Os que amam Tornam-se cúmplices de Deus Então o que nós queremos É trabalho O que nós queremos É compreender O que nós queremos É amar É progredir Ver todos os nossos desejos satisfeitos Segunda sugestão Fui buscar aqui uma classe do cinema Não que o tema do filme tenha qualquer coisa a ver com o que estamos a falar Porque o filme chama-se Sedas de uma vida conjugal Mas tem lá uma frase Tem lá uma expressão muito interessante Que é esta Analfabetos emocionais Então nós espíritos espíritas Temos que combater diariamente O nosso analfabetismo dos afetos Em matéria de sentimentos sobre os analfabetos Aprendemos muito sobre o nosso corpo Sobre a agricultura Sobre isto, sobre aquilo Mas ninguém se dá conta De que deveríamos aprender primeiro alguma coisa sobre nós mesmos E sobre a nossa alma Responsabilidade afetiva Jogar o linto Não mentir, não omitir, não esconder Não ter segundas intenções Ser digno Responsabilidade afetiva É combater o analfabetismo dos afetos Terceira sugestão Ele para a Isabel Para os meninos Príncipezinho Como é que nós Queremos ser cativados pelo espiritismo E como é que nós espíritas entre nós Nas nossas relações nos cativamos uns aos outros Então diz-nos Diz a raposa Quando é encontrada pelo príncipezinho Só se conhecem as coisas que se cativam Os homens já não têm tempo para conhecer nada Compram as coisas já feitas nas lojas Mas como não há nenhuma loja de amigos Os homens já não têm amigos Se queres um amigo Cativa-me Diz a raposa E o príncipezinho me pergunta O príncipezinho vinha assim de um outro planeta E estava a conhecer este planeta aqui O que é que eu tenho que fazer para ser teu amigo? Porque estou-me a sentir muito sozinho, não é? Tens de ter muita paciência Respondeu a raposa Primeiro vais-te sentar um bocadinho Longe de mim, né? Eu esperei-te pelo canto do ouro e tu não dizes nada A linguagem é uma fonte de mal-entendidos Mas podes sentar-te cada dia um pouquinho mais perto O que é que eu disse no início que era a linguagem de Deus? Um amor calado Fazer um bom uso das crises também é uma boa forma de amar o Espiritismo Todos nós, na nossa vida pessoal, na nossa vida entre grupos, atravessamos momentos de crise Que tal como na natureza, tal como na sociedade, não tem que ter só aspectos negativos Porquê? Porque os momentos de crise também nos permitem olhar para aquilo que ainda não tínhamos visto Chamam-nos a atenção, saltam assim à vista de outras coisas Permite-nos ouvir, não apenas a vida aparente, mas a ser de verdade que nós temos de facto E a partir daí tornar-nos mais ativos Porque quando dizemos que temos que nos mudar e o que importa é a nossa mudança interior Não nos vamos tornar outra pessoa Mudar é tornar-nos mais autênticos Depois de combatermos o analfabetismo afetivo Não nos ouvirmos uns aos outros até ao fim Isso sim é desperdiçar uma ocasião para evoluirmos Para nos aproximarmos Tal como a raposa fazia com o príncipezinho Na nossa vida, nos nossos dias, nas várias fases da nossa vida Nós vamos ter momentos muito intensos desta busca por Deus Mesmo que não lhe demos este nome Vamos ter períodos intensos de interrogações, de dúvidas Vamos ter tempos de impasses E então vamos aproveitar os momentos de crise como oportunidades de aproximação e de entendimento Porque quanto mais conscientes estivermos dos nossos entrados, das nossas limitações Das nossas contradições, que todos nós as temos Espíritos Mas também das nossas capacidades Melhor nós podemos investir nisto que somos Espíritos Criados por Deus Mas isso implica a tal abertura para despirmos as camadas da cebola Para Para nos abrirmos a uma mudança de ponto de vista E claro que isso muitas vezes vai avalar as nossas fundações Claro que isso muitas vezes vai questionar aquilo que nós tomávamos por adquirir Mas sem esse sabanão Não vem a transformação Porque na natureza não há partes sem dor Não há Quem nasce vai ter que esbracejar Mas há um momento em que nós aprendemos que mais vale prestar atenção Àquilo que está a ser gerado secretamente dentro de nós De uma forma invisível, inaudível, lenta Do que àquilo que estamos a perder Suposta, aparentemente Um escritor russo, o Leila Telstoy, num romance clássico de Ilana Karenina Ele diz uma coisa que é As famílias felizes são todas iguais Mas as infelizes, cada uma é infeliz à sua maneira E é verdade Mas por outro lado Quer a felicidade, quer a tristeza São singulares, são únicas em cada pessoa Cada um chora ou cada um ri à sua maneira E o que é que dizia Jesus? Eu quero que a alegria esteja em vós E a vossa alegria seja completa Ninguém vos poderá roubar a vossa alegria No Evangelho de João Como? Como é que esta nossa alegria é completa? Se há uma alegria que ninguém nos pode tirar É essa alegria que tem que ser o horizonte da nossa vida É aí que aponta o nosso tesouro escondido da palavra Então, para nós conseguirmos amar o Espiritismo Nós temos que ter o nosso olhar no horizonte Da nossa vida Que é esta alegria que ninguém nos pode roubar Agora Se eu vivo blindada ou blindado Pelas minhas opiniões Pelas minhas crenças Pelos meus desejos Pelas minhas vontades Pelaquilo que eu quero Pelo tal orgulho e egoísmo que falava a Pajela Aí vai ser difícil Aí vamos descansar Aí a alegria vai se desvanecer Então, em vez de crescermos em severidade Em intransigência Em indiferença Em maldicência Em sarcasmo Em lamento e queixumo Vamos sim caminhar esperançamente no sentido oposto Vamos crescer na simplicidade Na gratidão No desfujamento Na confiança Alguém dizia confiar e amar Confiar e amar Então Vamos dizer que um centro de espírito é sim Uma escola ou um hospital Mas é também um laboratório para a nossa alegria Porquê? Porque nós já encontramos o tesouro Então agora é o momento De o tornar nosso De o possuirmos Sermos uma escola de sorrisos Sermos uma ateliê de esperança Num livrinho muito interessante A Pena e o Trovão Psicografado por Dona Ivone para o Pereira Ela diz sobre os trabalhadores espíritas Vós, os felizes por trabalhar com seriedade Amém-se do Senhor Perceberai e tudo suportai Para que a doutrina consoladora Continue a brilhar na terra Sabei que o Cristo vos conhece Conta convosco E identificando-vos como servos bons e fiéis Repete numa prece de amor e esperança Alegrai-vos Antes Por estarem os vossos nomes escritos nos céus Vou terminar com uma história que Conclui, remata e ilustra O nosso ver na perfeição O trabalho que apresentámos esta noite Muitas vezes nós imaginámos Ou se não fazemos Vou convidar a fazer agora Imaginámos os discípulos de Jesus O que eles tiveram que abdicar para o seguir Imaginámos, por exemplo, Maria Magdalena Que abandonou o seu palácio para seguir Jesus também Mas há uma mulher que vivia numa balacete Onde nada lhe faltava Onde nada lhe faltava Rodeada de riquezas Ela tinha um marido Estava bem posicionado no governo romano E ela não lhe faltava absolutamente nada Tinha todo o conforto material que nós poderíamos desejar Mas certo dia Ela observou da janela do seu palacete E disse As suas servas a saírem Ao fim do dia Não me interdecer Já acabada a jornada de trabalho Ela viu as suas servas a saírem E viu-as muito alegres A brincarem umas com as outras Felices E ela pensou consigo mesma Ali vão São servos São pobres Mas estão felizes São livres E eu que tenho tudo Que não me falta nada Que sou dona desta casa Estou aqui sozinha E infeliz E durante alguns dias mais Ela foi observando essas cenas das servas Diariamente ao fim do dia Que saiam da sua casa Livres Alegres A brincar umas com as outras E ela triste E sozinha no seu palacete A dona da casa Ela casara-se Muito cedo E o marido Completamente preso Às fantasias do mundo Deixava-me muitas vezes sozinha Por demasiado tempo sozinha em casa Porque ela sentia-se renegada Pouco valorizada Sentia-se inútil Perdida E certo dia Ela decide Sabendo que o marido ia chegar a estar Ela decide Perguntar a uma das suas servas Onde é que elas iam E ela diz Óbvio Nós vamos ouvir um prémor novo Que anda aí Todas as tardes Ele Para num barco Numa embarcação ali no lago E junta-se uma multidão Para não ouvir Ele fala de coisas diferentes Coisas que nós nunca ouvimos antes E com o entusiasmo Que a serva falou Ainda que se sentisse assim Um bocadinho constrangida Por estar a dizer aquilo à sua ama Não é? Esta mulher Sentiu vontade de ir Conhecer esse tal pregador E ver Estas servas estavam assim tão alegres Para perceber qual era a causa dessa alegria Então vestiu uma veste simples E acompanhou-as No dia seguinte Para ouvir o tal pregador No entardecer Viu então ela chegar Numa pequena embarcação Junto ao lago Começou-se a aglomerar Uma multidão E quando ela viu os raios do sol Atravessarem assim os seus cabelos Ela sentia assim uma vibração no ar Uma vibração de afeto De carinho De cuidado E ainda que ela não pudesse dar a certeza Ela sentia que Ela teve Em um dado momento Ela teve a percepção de que Jesus A olhou Ela sentiu-se vista E Passou a observar Ela continuou a ir mais algumas vezes Mas a certa altura Ela disse Ela disse Que Jesus tinha o hábito Por noitar na casa de Simão Pedro E decidiu procurá-lo Decidiu É agora Eu quero abandonar a vida que tenho Eu vou seguir este pregador Foi até a casa de Pedro Já numa noite Com uma lua Bem prateada Bem redonda Então Aproximou-se da casa de Pedro E A porta estava entreaberta Como se já se esperasse uma visita A lua O raio da lua que entrava pela Pela salinha E mesmo no centro desse Da luz do luar Estava sentado um homem Essa mulher foi se aproximando E percebeu que era o tal pregador Que era Jesus E disse E esse Jesus disse Por que me procuras? E ela respondeu Sim eu procuro Para que me queres? Perguntou-lhe ele Queres segui-lo? Desejo acompanhá-lo E Jesus perguntou de volta Mas E o teu lar? Senhor eu não tenho um lar E Jesus devolve a pergunta E a tua casa? Ah senhora Isso eu tenho Eu tenho uma casa grande Rica Recheada de coisas Eu tenho uma casa rica Mas eu não tenho um lar Por isso Eu quero segui-lo Quero abandonar tudo E quero segui-lo Preciso de algo Mais precioso Preciso de algo Que me preencha E que me faça feliz E Jesus perguntou-lhe Joana Ele a primeira vez Usou um nome Sem que ela Me tivesse dito Tu amas-me? E Joana responde Sim senhor Eu amo-me Por isso quero segui-lo Então Joana Se me amas Volta para a tua casa E faz dela um lar E Joana Solução-me E Jesus volta a perguntar uma segunda vez Joana Tu amas-me? E Joana Sim senhor Eu amo-me Então Volta para a tua casa E faz dela um lar Amo o teu marido Enche a tua casa de ternura Rodeia o teu marido de amor Para que ele perceba Que há alguém Que lhe quer muito bem E Joana chorava E solução-me E Jesus perguntou-me a terceira vez Joana tu amas-me? Sim senhor Eu amo Então transforma a tua casa Num lar aquecido Cheio de amor Cheio de ternura E quando os filhos chegaram Ensina-os também E Joana Apanhada em lágrimas Diz Eu farei como pede Porque eu amo Mais tarde os filhos vieram Ela educou-os Cuidou do marido Conseguiu transformar a sua casa Num lar Anos mais tarde o seu marido Morre E Joana Que continuou a morrer E Chico Foi de Jesus Mas sem o seguir Metendo-se na sua casa Foi de tiga pelos comandos Em certa altura Ela e o filho Perto Da casa de Simão Pedro Só que quando Aprenderam o aposto Os soldados Os soldados perceberam as suas vestes E perceberam que as suas vestes E perceberam que as suas vestes Eram Eram de uma patrícia Portanto eram de uma romana Era de alguém De uma classe Social superior E E disseram Olha Abjura E nós deixamos de ir Ficou a casa encerrada A ti e ao teu filho Ficam libertos O filho Ficou todo contente Mãe abjura Vamos embora Não quero morrer E Joana o que fez? Todos conhecem-lhe desta história Joana o que fez? Joana Amou Não abjurou Disse ao filho Para se calar Que também Jesus tinha morrido Sem se lamentar E morreram os dois queimados Joana não abjurou nem para salvar o seu filho Camada de cebola mais forte do que um filho Deve ser difícil Mas Joana não abjurou do seu filho Joana manteve-se no essencial Era este o trabalho desta noite Se houver questões ou comentar Estamos disponíveis no final dos trabalhos Vamos embora Vamos embora Fazer uma respiração mais profunda Quando o amor te chamar Segue-o Embora os seus caminhos sejam duros Escarpados E quando as suas asas se envolveram Entrega-te a ele Ainda que a espada que se esconde entre as penas das suas asas Te possa ferir E quando ele te falar acredita Embora a sua voz Possa desmantelar os teus sonhos Tal como o vento norte Devasta o jardim Porque mesmo quando te coroa O amor crucifica-te Tal como te faz crescer Também está lá para te podar Tal como se eleva à tua altura E acaricia os teus ramos mais tenros Que estremecem ao sol Também deixas as tuas raízes Para sacudê-las Onde elas se prendem à terra Como afeixes-te de trigo Aperta-te contra si Malha-te até te deixar de espirre Moe-te até ficares branco Amassa-te até te conseguir dobrar E depois partilha contigo O seu fogo Sagrado Para que possas tornar-te pão sagrado Para a sagrada banquete de Deus Todas estas coisas O amor te dará Para que possas conhecer os segredos Do teu coração E conhecendo-os Te tornes parte Do coração da vida Muito obrigada A cultura espiritual deste lar Por nos acolher e receber E que todos os irmãos que aqui se encontram Se possam sentir amados E acolhidos Muito obrigada E acolhidos Seja publicitada Deveja Para que possam ser Todos os os irmãos que estão Codido Oumão Doe A CIDADE NO BRASIL